A Carolina Takushial tá perguntando se você consegue indicar algum material em português sobre a história de Okinawa. Ai, gente, é tão difícil. É, né? É, olha, um material, algum, ó, vou citar vários, né, que eu conheço. Tem dois livros muito, como posso dizer, clássico, né? Acho que são os únicos também da história de Okinawa em português, que é o livro do José Yamashiro, é um livro amarelinho, Okinawa, e também tem o livro do Miyagi, esqueci o nome dele, Shosei Miyagi, é um livro preto também, né, então acho que esses dois livros são um dos únicos sobre a história de Okinawa em português, né, mas outros que eu indico são a coleção Muribushi, né, que é do, tá sendo publicada todo ano um livro, ai, vou pegar aqui, né, aqui, ó, Muribushi, que ela é publicada pelo Centro de Pesquisas da Imigração Okinawana no Brasil. Esse aqui, ele é distribuído de graça pela Associação Okinawa, e assim, ó, ele é pequenininho, mas ele traz vários temas, várias pesquisas que ainda não foram feitas, né, Então, trabalho muito sério, e é muito legal porque ele é bilíngue, ó, e tradução em português tá muito boa, então ele é muito legal. É, eu acho que isso, e também tem um livro que eu gosto muito, gostei muito, que é esse aqui, ó, Caná, né, apesar de ele não ser um livro, assim, sobre história, né, necessariamente, gente, é, ele vai passando por vários pontos da história de Okinawa, e eu gostei bastante, Caná. Eu, eu acho que em português é isso, em inglês tem bem mais coisa, né, mas aí, é, eu acho que é legal também, é, procurar teses e dissertações, né, artigos, é, de, enfim, iniciação científica, que eu tô vendo que minha geração tá fazendo bastante isso, né, a nossa geração, né, muitos estudos acadêmicos aí, né, sobre, talvez mais sobre imigração, mas acho que você vai encontrar muito sobre história de Okinawa também, mas infelizmente é isso, falta, né, em português. Fica aí o incentivo pra vocês escreverem também, tá, pessoal? É, inclusive, Satomi, tem gente aqui querendo que você escreva um livro sobre o tema, tem gente aqui falando, ó, Satomi, escreva um livro sobre o tema, parabéns, aguardamos o seu livro, legal, né? É, gente, quando você lançar o livro, avisou o Zoom, hein? E, pra gente finalizar essa live, eu queria te fazer uma pergunta final, o que você acha que a gente pode tirar de lição da Batalha de Okinawa, que a gente, como otinante brasileiro, enfim, otinantes de coração, brasileiros, a gente pode tirar de lição pra nossa época que, essa época atual que a gente vive? Olha, então, é, acho que eu falei muitas coisas já, né, tudo, são várias lições, várias reflexões que eu acho que a gente consegue ter, mas de uma forma geral, assim, né, pra fechar, eu acho que a gente pode falar sobre a importância de conhecer a história, né, pra gente que é otinante brasileiro, né, nesse momento histórico, eu digo que, estudar a história traz muitas reflexões, muito conhecimento sobre a nossa vida, né, nossa trajetória, a trajetória da nossa família, de onde a gente vem, mas também é pensar assim, né, estudar a história nunca é demais, né, pessoal? É, acho que a gente pode questionar muito, pensando ali na era made, né, naquela lavagem cerebral, no Japão se fortalecendo militarmente, eu acho que a gente pode questionar esse patriotismo cego, né, o nacionalismo excessivo, o militarismo, né, que eu acho que esses ismos que eu falei, né, eles sempre trazem um outro interesse antes, né, sendo que eu acho que o interesse maior do otinante, o nosso, tem que ser a valorização à vida, né, a nossa vida e ao dos outros, não a pátria, né, o que é a pátria, né, gente? Ok, é o lugar que a gente vive, é importante, mas não vamos dar a vida pela pátria, vamos questionar quem tem esse discurso de Brasil acima de todos, né, pra quê, né, quando os okinauanos, né, chegaram perto desse, né, desse pensamento, eles se mataram, né, os soldados japoneses ali mataram, acabaram, né, fazendo maior estrangula na ilha de Okinau, então eu acho que é isso, né, leiam, né, não se informem por correntes de WhatsApp, né, até mesmo o que eu tô falando aqui, né, procurem fontes, né, conversem comigo, leiam, né, eu acho que isso é importante, e valorizar o conhecimento científico e as ciências humanas, né, tudo isso que eu tô falando aqui, tudo que eu li, eu sei hoje porque eu li nos livros e fui lá, mas é porque alguém pesquisou isso antes, né, alguém que estuda história, alguém que estuda ciências sociais, né, ou estuda outras coisas, foram lá e escreveram, então vamos valorizar aí o conhecimento das ciências humanas, conhecimento científico, né, e conhecimento de uma forma geral, pra não cair nessas ciladas da história, então, né, vamos aprender, né, e pensar aqui a nossa vida e a vida do próximo, né, a vida das pessoas, que é o bem mais importante.